Mãe igreja, vós sabeis que os tempos estão chegando. Firmai os vossos passos de Camanácea, para que não desvieis de Canarra Subirquévia, e nem venha perder a coroa de vossas vidas. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. A mensagem de hoje é uma só, meus irmãos. Se apega a Deus enquanto ainda é tempo. Hoje é o dia da assinatura dos acordos de paz lá em Israel. Hoje é o dia da formalização contratual. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, se apegue enquanto ainda é tempo, porque os sinais estão sendo emitidos. E não vai ter para onde correr, não vai ter como se esconder, porque a perseguição contra os cristãos será muito grande. E esses sinais que o Senhor Jesus disse que aconteceria, nós temos visto acontecendo na nossa geração, nós temos visto os sinais se cumprindo. Os dias cada dia mais sendo pior do que os outros dias. Nunca se viu algo assim na humanidade, mas agora está acontecendo. E é necessário que a igreja do Senhor entre em comunhão, se desperte, ore, clame. Busque pela presença do Senhor, para que Deus ajude você a passar por tudo aquilo que você já tem passado, e que você não venha desanimar, que você não venha parar no meio do caminho, porque os dias são difíceis, os dias são maus, são complicados. Então, em nome de Jesus, meu irmão, esteja atento, e que nesse dia a sua fé possa ser renovada, possa ser restaurada, que nesse dia você possa sentir a mão do Senhor te abraçando, que você possa sentir a presença de Deus na tua vida, e que você possa sentir a fé, sua fé sendo renovada, sendo restaurada, e o nome de Deus sendo glorificado através da tua vida. Porque é só Deus para nos ajudar a passar pelas dificuldades, pela calamidade. É só Deus para nos ajudar. Ontem nós tivemos uma live aqui tremenda e poderosa. Então, em nome de Jesus, assista lá se você não assistiu, e você será impactado através da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre de todo o mal, em nome de Jesus. Deus manda dizer, aqueles que me busquem e me são fiéis, na manástea, receberão da minha fidelidade. Não temais nem vos espanteis com os dias que estão por vir. Muitos sinais ainda serão dados em toda a face da terra. Os noticiários vão noticiar coisas que muitas vezes a ciência não terá ainda explicação. Haverá sinais nos céus e na terra, e muitos poderão ver com seus olhos úteis. E ressubem e de plais. Muitos vão tentar encontrar respostas para aquilo que é incógnita aos olhos do homem. Mas eis que eu vos digo e preparo a minha igreja. Vós sabeis que os tempos estão chegando. Firmai os vossos passos de camanástea, para que não desvieis de camanástea, e nem venha perder a coroa de vossas mãos. Andai na minha presença, em espírito e verdade. Dedes mais compromisso, diz o Senhor. Terramáste-a. Bíblicou e apanai, eplopanai. Porque da mesma forma como foi com o meu povo no Egito, serei convosco quando vier a sua lação sobre essa terra. Farei diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não servem. O meu povo não será tocado, nem será fingido. Mas ai daqueles que falam em meu nome, somente pela boca, mas o seu coração está longe de mim. Ai daqueles que estão dentro da minha casa, mas não estão na minha presença. Ai daqueles que falam que me amam, mas não amam nem perdoam o seu irmão que está ao teu lado. Amando roubias de plefaraias de miniquéssia. Subi alai em de gouveia, plá, plá, plá. Darei sinais em todas as áreas da sociedade desse país. Chacoalharei mais uma vez a terra chamada Brasília. É o midi que estei plofai, leste anai. No midi que estei betou, mandou-te-a. O meu anjo vai tocar da canta o comanassu-te-a. Nebrequebia e a sua espada sairá fogo. Observai de canto e de resto os sinais. Levanto o combe, afasto o comanassu-te. O que é, deixará de ser. E aquele que não era, passará a ser. Eba, duide-re-sia. Vou levantar os pequenos para colocar no lugar dos grandes. Exaltarei o humilhado e humilharei o exaltado e mostrarei que eu sou. Porque a balança da justiça está na minha mão. Duide-re-sia, mandou-couve a nabla-canai. Trarei à tona algo sobre essa cidade chamada Santo André. O homem tentou varrer para debaixo do tapete. Mas eu sou Deus que revela o oculto, o profundo. Na manô, plepleste, amanai. Sou eu que chamo a justiça, a equidade diante dos meus olhos. Amanásia. Moverei também no meio do meu povo, no meio das igrejas. Ai daqueles que estão profetizando em meu nome. Dizendo o que eu não mandei dizer. Ai daqueles que falam de camanassúbia. E exploram os meus. Um derrestia. Hoje serão. Mas amanhã como sopro de vida. Na badástia. Como erva que de manhã. Nasce. Fica verde. E a tarde seca. Assim será o acontecer. Observai porque muitos vão sentir tinir as vossas orelhas. Notícias virão de todos os dados. Moverei da cana do comanásia a sociedade. Moverei o meu povo. Moverei os políticos. Moverei artistas de calabassúbia. Ai daquele que confia nas suas riquezas da camanásia. Ai daqueles que se acham na darassúbia. Muitos vão perder. Da ai. Dubi. Da bastia. Camanai. A coroa da fama. Serão ceifados de uma hora para outro. De camanásia. Não terá mais seus nomes lembrados. Mas os deus herdarão. Uma coroa. Na manásia. E badarassúbia. E badarassuberekevia. Que nem enferruja. Mas que tem um brilho da graça e da vitória. Rebeou vastuberekevia. Na rabadassiam do comanai. Vou tratar na área da ciência. Rabassuberekevia. Por misericórdia do meu povo. Vou repreender uma pestilência. Que assolaria essa terra de ponto a ponto. Ibirido. Prefácio. Canai. Não permitirei. Relácia. De couve. A nave. A deblácia. Mas vós ouvireis. E sabereis. Que eu sou Deus. Que revela aos pequeninos. Aquilo que está para acontecer. Eis que nesta noite. O meu anjo. Passei em vosso meio. Ponde a vossa. A fé. Manásia. Na camanásia. Diante do meu nome. De canabia. Andouvi. As tepleplovia. Na caçuberekecia. Porque eis que digo assim. Vou marcar a muitos. De camanásia. Com aquilo que vou fazer. Na tua vida. E a tua história. Será a manto comanásia. Mudada de um capítulo para o outro. E tu vai dizer. Antes eu era assim. Hoje Deus começou a mover assim. Amásia. Nuvi. De réstia. Portas que se fecharem eu abro. Mas muitas portas eu fecharei também. De que me andou. Para. Bada. Sub. Nequevia. Fortunas. Desmorarão de um dia para o outro. Como papel que vira cinza no fogo. Ásia. Xibiou. Batubiadai. Debraduk. Xemenequestia. Vós vereis. Andávia. E sabereis que não é a boca do homem. Mas o espírito do Senhor. O teu Deus. Na manu que ceia. Nessa noite. No bicanai. Eu começo a tocar. A mover. Marque de caçuberece. Alamadui. Um mês. Um mês sete. No decorrente ano. Que estás vós. Para vivenciar. Um de brôvia. Os sinais. Começarão a vir. Nob. Dequevia. Nobla. Para. Batub. Inai. Mas também darei sinais. No meio do meu povo. Muitas visões. Decai. Crianças. Que não sabem falar. De canto. Comanai. Mas as mães. Vão entender. De castro. E de restia. Eu vou. Me mostrar. E me revelar. A muitos. De uma forma. Esplêndida. Especial. Visitarei. Nas caras da noite. Em sonhos. E visões. Farei. Cirurgias. No corpo físico. Na alma. E no espírito. E em muitos. Deixarei a marca. Para que o vosso médico. Homem. Veja o sinal. E te pergunte. Quem é que te operou. Limita. Placanturibessébia. Cenebia. E vós sabereis. Que eu sou. Nobicanai. E que fora de mim. Não há outro. Lubicastecandorassubia. Amém Jesus.